No verão, as chuvas são mais fortes e frequentes. Fique atento se você vai viajar nesta época em que ocorrem alagamentos e deslizamentos que podem danificar as rodovias. As chuvas prejudicam a visibilidade. Então, mantenha a atenção com a pista molhada, respeite a sinalização e a velocidade permitida. Para escolher o melhor caminho antes de viajar, consulte o site do DENIT e verifique as condições das rodovias federais. Obrigado.